Esses dias eu tava lendo alguns comentários dos vídeos e um comentário me chamou muito a atenção. E na hora que eu li esse comentário, eu fiquei com muita vontade de fazer isso pra ver se ia dar certo. Bora conferir então? Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Usar a impressora 3D pra fazer outras coisas não é novidade aqui no canal. Em 2018, eu postei um vídeo mostrando como usar uma caneta na sua impressora 3D pra fazer desenhos incríveis. Pra quem ainda não viu, é só clicar no card aí em cima pra ver. Mas não foi só isso que eu mostrei não. Também em 2018, eu fiz um vídeo de como imprimir em 3D em cima de camisetas. O vídeo ficou muito legal também e pra quem ainda não viu, é só clicar no card aí em cima. E hoje, nós vamos meio que misturar esses dois conceitos. A ideia é pegar uma daquelas canetas que marcam tecido e usar em cima de uma camiseta pra imprimir qualquer desenho que a gente quiser. E pra começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um suporte pra nossa caneta. Eu fiz esse modelinho de suporte aqui específico pra minha impressora, mas ele também vai servir na maioria das impressoras 3D da Creality, inclusive a impressora 3D Ender 3. Pra quem tiver interesse, eu tô deixando o link pra você poder baixar ele aí na descrição. Eu já tô com o meu modelo aqui importado pra dentro do Simplify 3D, que é o fatiador que eu costumo usar. Mas você pode usar outro fatiador aí tranquilamente, o Cura ou qualquer outro que você quiser pra imprimir. Não tem muito segredo pra imprimir ele. Eu vou imprimir ele nesta posição aqui, nessa orientação aqui, porque eu achei que foi a melhor orientação. E, claro, a gente vai ter que utilizar alguns suportes. Então eu vou clicar aqui e vou customizar os suportes, vou mandar ele gerar automaticamente os suportes com a resolução de 4 mesmo e um ângulo de 45. Tá perfeito. A única coisa que você tem que tomar cuidado é aqui dentro, onde vão as porquinhas do parafuso que a gente vai usar pra prender a caneta. Então eu vou clicar aqui em remover e vou tirar esse suporte daqui de dentro, porque ele não precisa. Na verdade, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Esse daqui você pode até deixar e o resto também. Esse outro aqui eu vou tirar também. Então só lembrando que onde tá aqui os parafusos, você não precisa deixar os suportes. E é isso, é uma peça muito simples de imprimir. Você vai ver que ela vai funcionar aí perfeitamente pra se encaixar ali na parte frontal da impressora. E uma coisa interessante, você pode utilizar aqui qualquer tipo de filamento, já que essa peça não vai sofrer nenhum tipo de esforço mecânico, térmico ou qualquer outro tipo de esforço. Então você pode usar o PLA, você pode usar o PETG, você pode usar o ABS e qualquer outro tipo de filamento que você quiser. No meu caso aqui, eu vou utilizar o PLA. Então agora a gente já pode mandar esse cara aqui pra impressão pra ver como é que ele vai ficar. E pra garantir uma qualidade excelente nessa impressão, eu vou utilizar o filamento da empresa 3D Lab. A 3D Lab é uma empresa que já atua nesse mercado há 7 anos e os filamentos deles tem uma qualidade incrível. Por isso que eu tô sempre recomendando eles aqui no canal. Pra quem quiser conhecer mais, é só acessar o link aí. E agora que a gente já tem o suporte, vamos colocar ele no lugar pra ver se tá tudo encaixando direitinho. A caneta que eu vou usar aqui é a Acryl Panda, Acrylex. Você encontra ela facilmente em lojas de costuras, armarinhos ou mesmo no Mercado Livre. E antes de encaixar a caneta no lugar, coloca o seu hotend em uma altura de 10mm. Senão a caneta não vai conseguir chegar até na mesa. Agora dá pra ver claramente que a caneta não tá mais na mesma posição que o bico da nossa impressora, né? Então a gente vai ter que achar qual é esse deslocamento que existe na posição da caneta em relação ao bico da nossa impressora. Pra fazer isso, coloca uma folha sulfite na mesa de impressão e faz uma marquinha com a caneta lá no papel. Depois, vai até o LCD da sua impressora e marca quais as posições de XYZ que tá marcando ali no painel. No meu caso, o X tá marcando 160, o Y tá marcando 80 e o Z tá marcando 10mm. Anota esses valores num papel porque daqui a pouco você vai precisar deles. Agora a gente precisa colocar o bico da nossa impressora em cima da marca que a gente fez com a caneta. E aí depois que você posicionar o bico da sua impressora nessa marca, você vai até o LCD novamente e anota os novos valores de XYZ. No meu caso, os valores são X153, Y35 e Z10. Guarda esses valores aí que já já eu vou te mostrar onde nós vamos usar eles. E agora a gente precisa preparar o modelo que nós vamos imprimir. Beleza, eu já tô aqui no Google, né? Que é o maior buscador de imagens aí da internet, né? Sempre que eu quero alguma imagem legal, eu vou lá no Google. E eu gosto muito de caveiras, principalmente essas caveiras que tem essa barba ou bigodes. Eu acho muito legal, muito estilizado e eu queria muito tentar imprimir alguma coisa desse tipo. Então eu fui lá no Google, digitei Skullbeard, né? Que é caveira barbada, vamos traduzir assim literalmente falando. E eu achei esse modelo aqui que eu achei muito interessante. Eu acho que ficaria muito legal numa camiseta. Então eu vou começar a fazer aqui a transformação a partir dessa imagem. E uma dica que eu quero dar pra gente fazer o processo de transformar a imagem em um modelo 3D, pra quem tá usando o Windows a partir da versão 10, né? O Windows 10, a gente tem essa opção aqui de utilizar o 3D Builder. E você pode ir lá na Microsoft Store, né? Tem o link, eu vou deixar o link aí pra quem quiser. Você pode obter ele gratuitamente e instalar ele. Normalmente ele já vem instalado no Windows 10, mas por um acaso alguém não tiver, você pode entrar lá na Microsoft e baixar ele gratuitamente. E eu já tô aqui no 3D Builder e eu quero te mostrar como é incrivelmente fácil transformar imagens em objetos 3D a partir dele aqui, ó. Você vai clicar aqui na aba Inserir, Adicionar, e aí você vai vir aqui em Carregar Imagem. E você vai escolher, imagens em preto e branco são um pouco mais fáceis pra ele transformar, tá? Então prefira as imagens que já estão em preto e branco que fica mais fácil. Então você vai clicar aqui, vai abrir e instantaneamente ele já transforma a imagem pra você aqui em 3 dimensões, olha que bacana. Você pode até brincar aqui com essa questão dos níveis, olha só. Conforme você vai aumentando ou diminuindo os níveis, ele vai modificando a sua imagem, né? Toma cuidado porque tem hora que some e tal. Então você tem que achar aí uma relação bacana aí nessa questão dos níveis pra que a qualidade da sua imagem fique bacana. Você também pode brincar de suavizar as arestas, né? Ou seja, diminuir a quantidade de detalhes, ó. Então, ó, vai ficar bem minimalista, né? Bem simplista. Ou você pode deixar aqui no zero e sem suavizar nada que vai ficar um modelo muito legal também. Clicou aqui em Importar a Imagem. Pode ser que o modelo tenha algum tipo de problema. O próprio 3D Builder já vai te avisar dando essa mensagem aqui no cantinho. Você clica aqui e ele automaticamente vai reparar o seu arquivo. Se tiver algum problema, ele sozinho já vai fazer essa correção e vai mostrar aqui pra você que tá tudo bem. Vai sumir aquela mensagem. Feito isso, você vai clicar aqui no botãozinho de Salvar. Você pode salvar nesse modelo aqui 3MF também, não tem problema. Mas eu gosto sempre de salvar aqui no STL, que é o que todo mundo já conhece. Escolhe aí um nome pra ele e clica em Salvar. Pronto, agora que o modelo tá salvo, então agora a gente vai lá pro fatiador pra entender como que a gente vai configurar essa impressão. Pessoal, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, pra quem não tem o Windows 10, ou pra quem não encontrar ou não conseguir instalar o 3D Builder, tem uma maneira que você consegue transformar os arquivos aí completamente online, né? Transformar imagens em arquivos 3D completamente online. Eu já fiz um vídeo, o vídeo é bem antigo aqui no canal, explicando como é que faz isso. Pra quem quiser ver como é que faz dessa forma online, é só clicar no card que tá aparecendo aí em cima. Bom, eu já tô aqui no Simplify 3D pra fazer a transformação aí, pra gente conseguir imprimir, né? Usando a caneta. Então, eu vou fazer a importação, vou clicar aqui no importar e vou colocar a minha caveira aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é diminuir o tamanho dela, porque ela tá com uma altura aqui, eu preciso deixar ela com o mínimo de altura possível, né? Porque a gente não vai imprimir ela verticalmente, sim só horizontalmente. Então, eu vou dar dois cliques no meu objeto, ele vai aparecer essa janelinha aqui do lado, e aí tem uma coisa muito importante que você tem que ficar ligado, que é o seguinte, a escala uniforme. Então, antes de você mudar a altura, que é o Z, né? Aqui, você altera a escala como você quiser, sem desmarcar essa propriedade aqui. Então, vamos lá, eu quero ele em 200%, ele vai aumentar. Eu quero ele em 50%, beleza. Então, eu vou deixar aqui 100% mesmo, e aí, depois que você estiver contente com a escala, você vem aqui e desmarca essa propriedade, vem aqui no eixo Z e coloca a altura dele de 0,1. Porque eu quero que ele fique somente com 0,1 milímetro de espessura, tá? Só pra ele imprimir uma camadinha mesmo aí. Aqui, no meu caso, ele sumiu. Na verdade, ele parece que sumiu, mas é porque ele tá muito fininho, né? Como ele tá muito fininho aqui, o Simplify, em alguns ângulos, ele não consegue pegar. Então, você vai fazer o quê? Você vai mudando o ângulo até ele aparecer. Beleza. Eu vou deixar aqui, por enquanto, e aí, agora, a gente tem que fazer o restante das configurações aqui no Editar Processo. A primeira coisa que a gente vai fazer é desligar aqui, quase que zerar o multiplicador de extrusão. O Simplify não deixa a gente zerar o multiplicador de extrusão. Então, a gente vai colocar ele bem baixinho aqui, 0,02, que é o valor mínimo que o Simplify deixa ele colocar. Isso porque a gente não vai usar afilamento, então não faz sentido ficar funcionando ali o motor da extrusora, né? Mas como não tem jeito de desligar ele completamente, então a gente vai deixar ele aqui com um valor bem pequenininho, pra ele rodar bem devagarzinho. E um ponto super importante, a largura aqui não influencia tanto. Um ponto super importante que você tem que ficar atento é essa questão aqui da retração. Dentro da propriedade da retração, esses valores aqui não importam muito pra gente, tá? O que realmente importa é essa propriedade aqui, ó. Levantar ao retrair. Se você não colocar um valor aqui, o que vai acontecer é, ele vai desenhar a sua peça. Eu vou deixar ele zerado aqui pra ver se eu consigo mostrar. Vamos desligar esse cara aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com esse desenho aqui. Não sei, acho que ele não vai pegar porque tá muito fininho, né? Não vou conseguir pegar. Mas basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Conforme ele estiver desenhando o seu objeto, vamos colocar aqui a visão por linha. Conforme ele estiver desenhando o seu objeto, quando ele for de uma linha pra outra, ele vai riscar a camisa. Ou seja, a gente não quer que isso aconteça. Então a gente precisa que o bico dê uma pequena levantadinha pra que ele vá de um ponto ao outro sem riscar o restante da camisa. Pra isso vai servir essa propriedade aqui, ó. Retração, levantar ao retrair. Isso é muito importante. Não pode esquecer. Então eu vou colocar um valor de um milímetro. Então toda vez que ele for de uma linha até outra, ele vai levantar um milímetro e a caneta não vai mais pegar na camiseta e não vai riscar ela. A velocidade pode deixar uma velocidade de 60, não tem problema. Esses dois valores aqui também não influenciam em absolutamente nada. Pode deixar 1. E o valor da camada é muito importante que você deixe exatamente como tá aqui, ó. 0,1 por quê? Porque a altura do nosso objeto tem 0,1. Então a gente vai fazer com uma altura de camada de 0,1. Ou seja, ele só vai fazer uma camada. Superfície superiores 1, inferiores 1 e perímetros 1. Deixa tudo com 1 aí que vai dar certinho, tá? A altura da primeira camada tem que ser 100%, largura 100% e velocidade também 100% porque a gente não tá fazendo filamento. A gente tá fazendo com a caneta. Então tem que ser a velocidade 100% aí. Adições, você tem que tomar cuidado. Não pode ter nada disso daqui marcado porque senão ele vai fazer um contorno ali ao redor do teu objeto. E olha só, não é isso que a gente quer. A não ser que você queira propositalmente fazer esse contorno aqui, tá? Então, beleza. Deixa ele assim por enquanto. Deixa ele desmarcado aqui no Adições. Preenchimento a gente vai deixar zerado porque afinal de contas a gente também não vai fazer nenhum tipo de preenchimento. A gente só quer os contornos. Então pode deixar zerado também. Suporte eu não preciso nem falar, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de suporte. Não vai ter nenhuma impressão na vertical. Então não faz sentido, né? Aliás, não vai nem usar filamento. Então não faz o menor sentido. Pode deixar zerado aqui também, né? Desmarcado aqui. Agora, aqui na temperatura tem um ponto mega importante que você tem que prestar atenção. Nem o extrusor, nem o hotend, desculpa. Nem o hotend e nem a cama aquecida, né? A mesa aquecida. Eles não podem ter temperatura. Porque não faz sentido. A gente não vai usar filamento. Então não pode ter. Então, ou você tem que zerar essa temperatura tanto na mesa aquecida como no hotend. Não pode esquecer aqui os dois. Ou você pode, que é o mais seguro que eu costumo fazer, clicar aqui em remove, né? Remover controlador de temperatura. Você vai remover os dois, ó. Vai deixar zerado aqui, sem nada, tá? Porque a gente não precisa de nenhuma coisa aquecida. Para não dar nenhum tipo de problema. Não pegar fogo. Enfim, não acontecer nenhum tipo de problema. Remove os controladores de temperatura. A refrigeração pode deixar zerada. Porque eu acabei de falar, a gente não vai usar temperatura. E aqui no G-Code que vem o grande X da questão. Você está lembrado daqueles números que eu pedi para você anotar lá no começo do vídeo? Pois é, vou trazer eles aqui para a tela agora para a gente poder ver quais são esses valores, então. Eu trouxe aqui os valores anotados de antes. Esses aqui foram os meus valores, né? Quando eu fiz a marcação. E depois que eu coloquei o hotend em cima da minha marca, esses aqui foram os novos valores. Como que a gente vai calcular aqui o deslocamento, né? Que é chamado de offset. A gente vai pegar o primeiro valor e vai subtrair do segundo valor. Então, por exemplo, no caso do X, o meu primeiro valor era 160. 160, eu vou subtrair de 153, que foi o novo valor. Ou seja, o meu X, né? O deslocamento do meu X vai ser 7. Então, eu vou vir aqui no eixo 7 e vou deslocar. Vou colocar aqui 7 milímetros. No Y, a mesma coisa, né? Subtraindo aqui está dando 45. Então, eu vou colocar aqui 45. Lembrando que esse número, ele pode dar negativo também, né? Se esse número aqui, por exemplo, for menor do que esse, isso aqui vai dar negativo. Então, você respeita o sinal. Coloca negativo aqui também, se no teu caso aí der negativo também. E o Z, que é a grande sacada aqui também, é 10, tá? Ah, mas antes estava 10 e depois estava 10, o certo era colocar 0 aqui. Não! O Z, ele tem que ser 10. Por quê? Eu não quero que o meu hotend rele na mesa. O hotend, ele vai ficar mais para cima da mesa. Quem vai relar na mesa é a caneta. Então, qual que é essa distância aí que a gente calculou? São 10 milímetros. Então, o deslocamento no eixo Z que eu quero é 10 milímetros. Você vai ver que na hora que eu fizer a impressão ali, eu preparar para imprimir no fatiador, o fatiador vai começar a imprimir no ar. Você vai ver que legal isso. Mas é porque ele está achando que é a impressora que vai fazer isso. E não é, é a caneta. Então, por isso que é muito importante que você anote direitinho esses valores e coloque aqui esses valores adequadamente para que a sua impressão saia corretamente aí. Outra coisa super importante. Aqui na parte de scripts, você tem que deixar somente o G28. Não pode ter mais nada aqui. Senão, a caneta vai riscar toda a sua camisa. E não é o que a gente quer. Então, primeiro você vai colocar aqui o G28. E só isso, né? G28 significa que ela vai fazer o home, né? Que ela vai bater ali no eixo X, no Y e no Z na posição 0. Então, deixa aqui só a posição G28. Aqui só o comando G28. E aqui no fim, eu coloquei aqui algumas instruçõezinhas que são muito importantes, que é o seguinte. Eu coloquei o G91 que ele fala para a impressora que a partir daquele momento ele vai usar as coordenadas relativas. Ou seja, se ele está na posição 10 milímetros e eu falei para ele subir 10 milímetros, ele vai para a posição 20. Se eu não coloco esse comando aqui, ele vai para a posição 10. Ou seja, ele já estava na posição 10, então ele não vai fazer nada. Então, eu preciso colocar o G91 para que ele entenda que ele vai ter que subir mais 10 milímetros da posição relativa de onde ele está. Beleza? E aqui o G1. Z10 é o que está falando aqui. Ele vai subir o eixo Z em 10. Ou seja, ele estava em 10, vai para 20. Depois eu volto a minha impressora para a posição absoluta, para ela entender que a partir daquele momento, qualquer comando que eu der é para ela ir para a posição inicial ou para aquela posição que eu marquei. E é isso que eu vou fazer. Eu vou dar um G28X0. Ou seja, eu vou mandar o X para o home, para a casa, para a posição inicial. E depois eu vou desabilitar os motores. Por que eu estou fazendo isso? Porque se não, a caneta, na hora que ela terminar a impressora, a impressão, e ela for para a posição X0, ela vai riscar todo o meu desenho. Então, eu preciso que quando termine a impressão, ela suba mais 10 milímetros para não ter problema da caneta riscar a minha camisa. Bom, velocidades. Eu estou usando uma velocidade aqui de 60 milímetros por segundo, que foi a que eu achei a melhor velocidade para fazer isso. Ela não é tão rápida, mas também não é tão devagar. Então, pode usar 60 tranquilamente. E outra coisa muito importante aqui na aba avançado, você tem que permitir parede de extrusão única nas duas propriedades aqui e colocar permitir sobreposição de perímetro em 100. Isso porque, quando a gente estiver fazendo os traços dos nossos desenhos, pode ser que tenha traço que seja muito fininho. Se você não colocar dessa forma, o fatiador não vai entender, ele não vai considerar aquele traço ali no fatiamento e não vai desenhar com a caneta. Então, coloca dessa forma aqui que ele ajuda a manter os traços fininhos aí na sua impressão. Eu vou dar um ok aqui agora e vai acontecer uma coisa interessante aqui. Se você observar, a minha figura está centralizada certinha, bonitinha, aqui no centro da mesa. Quando eu mando ele preparar para impressão, a figura sobe. Por que isso acontece? Porque ele está considerando que o hotend que vai imprimir esse desenho. Mas, na verdade, ele vai imprimir exatamente onde está essa imagem amarela, porque é a nossa caneta que vai imprimir. E a nossa caneta está mais para frente do hotend. Então, é normal que o fatiador entenda que o desenho está mais para trás. Então, agora você tem que tomar alguns cuidados quanto a isso. Por quê? Se o desenho ficar muito grande... Então, vamos colocar o desenho aqui com, por exemplo, 150%. Se o desenho ficar muito grande e você mandar imprimir, olha o que vai acontecer. Então, olha aí. O desenho vai sair aqui fora da mesa de impressão. E a gente sabe que o nosso hotend não consegue sair da área de impressão. Então, mesmo que a caneta esteja na frente do nosso bico ali, não vai ter problema para a caneta, mas para o hotend vai. Ou seja, a impressão vai chegar aqui, vai bater aqui e não vai conseguir desenhar esse restante aqui. Vai dar problema. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma que você pode falar para mim assim, Ah, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar o meu modelo para baixo. Eu vou colocar aqui assim. E aí, quando eu imprimir, beleza. Vai ficar dentro da impressora aqui e não vai ter problema. Só que, lembra que eu falei que é a caneta que vai imprimir o seu desenho? E ela vai imprimir exatamente nessa posição aqui? Ou seja, a caneta vai ficar para fora da mesa. Então, você tem que tomar cuidado para que a sua figura fique dentro da mesa nas duas posições. Tanto na amarela quanto na fatiada. Vamos voltar ao normal aqui. O que eu costumo fazer, então, é deixar ela o mais próximo que eu conseguir aqui dessa parte de baixo. Porque aí, quando eu mandar fatiar, eu vou saber que o meu modelo vai subir aqui e não vai ter problema. Então, tanto essa parte quanto essa parte amarela estão dentro da minha mesa. Ou seja, estou dentro da área segura de impressão. Então, só toma cuidado com isso. E agora, com todas as configurações concluídas, a gente já pode mandar esse modelo aí para a impressão para ver se vai funcionar. E aí, será que vai ou não? Deixa um comentário aí me dizendo se você acha que vai ou não. Antes de você colocar a camiseta na impressora, estica bem ela no chão e faz uma marcação com a fita crepe aonde você acha que é mais ou menos o centro dela. Isso vai te ajudar bastante a ter uma noção de como colocar a camisa na impressora. Depois, coloca o vidro dentro da camiseta. Isso porque se você não colocar o vidro, na hora que a caneta passar na camisa, ela vai manchar a parte de trás também. E não é isso que a gente quer, né? Aí, com cuidado e sempre tentando deixar a camiseta bem esticada, tanto na parte de cima como na parte de baixo do vidro também, você pode colocar ela na impressora e prender bem com os prendedores. É legal também fazer um teste de movimentação para ver se não tem nada prendendo o movimento da mesa. E depois, eu sei que a ansiedade é grande, mas é legal fazer um teste sem a caneta para ver se você nota algo de estranho nos movimentos da impressora. E com tudo certinho no lugar, você pode mandar rodar a impressão. Olha, eu confesso que eu não estava botando fé nisso aí não, viu? Mas não é que ficou legal pra caramba? Comenta aí o que você achou. E aliás, esse vídeo merece um like, não merece? Mas calma que ainda não acabou não. Eu achei muito legal esse processo de impressão com a caneta. Mas eu fiquei pensando, será que a gente consegue imprimir usando mais de uma caneta para fazer uma impressão colorida? Bora testar? Bom, a minha ideia aqui era usar essa figura, né? E ela tem três cores praticamente que eu vou conseguir usar aqui, que é o preto dos contornos e do contorno aqui da caveira, o vermelho das rosas e o verde das folhas. Então, o que eu fiz? Eu fui no Photoshop e eu recortei cada uma dessas cores aqui e fiz três arquivos individuais e criei três arquivos 3D lá com o mesmo processo que eu já expliquei antes no 3D Builder, né? E aí eu criei esses três arquivos aqui. Então dá pra ver, ó, que são as rosas, as folhas e os contornos, ou seja, o que vai ser feito em preto. O que eu vou fazer? Quando eu importo eles pra cá agora, eu preciso que eles fiquem exatamente na mesma posição que eles estavam antes, né? Ou seja, no arquivo original. Pra fazer isso, eu vou dar dois cliques, por exemplo, aqui na minha caveira e vou clicar em Reiniciar Posição. E vou fazer isso nos outros três também, ó. Clicar aqui em Reiniciar Posição. Vou clicar aqui e vou reiniciar a posição. E aí depois eu vou selecionar aqui, vou segurar o Shift no teclado, vou clicar em um por um e vou selecionar todos. Aí eu venho aqui nessa ferramenta de mover e vou mover eles um pouquinho pra cá da minha mesa. E eu vou também, deixa eu redimensionar esse cara aqui, ó. Eu posso clicar nessa ferramenta aqui e eu vou redimensionar ele aqui. Vou aumentar o tamanho de todos os arquivos aí simultaneamente. E vou colocar mais ou menos... Opa, esse não. É essa daqui, né? De mover. E vou colocar ele um pouquinho mais pra cima aqui da minha mesa porque lembra que tudo tem que ficar dentro da minha área de impressão. Bom, a gente tem aqui três arquivos. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir esses três arquivos, mas eu vou imprimir eles usando três processos diferentes. E pra fazer isso, então, eu vou clicar e vou adicionar mais dois processos aqui, ó. Vou dar um OK e vou adicionar outro processo aqui também. Pra ficar mais fácil pra gente identificar, a primeira coisa que a gente vai imprimir, então, são as rosas. Eu vou clicar duas vezes e vou mudar o nome desse processo aqui pra rosa. E vou dar um OK. O segundo são as folhas. Então, como as folhas são verdes, eu vou colocar aqui, então, verde. E o terceiro eu vou colocar que é a caveira, né? Que são os contornos. Caveira. Repara que o restante das informações, elas estão exatamente iguais. Mas tem um detalhe muito importante aqui, quando você tá fazendo os processos, que você precisa identificar qual modelo 3D vai pra qual processo. Então, de novo, vou clicar aqui no rosa e aí eu vou vir aqui, ó, selecionar modelos. Eu vou clicar em desmarcar todos e o primeiro, né? Qual é o primeiro arquivo que eu quero imprimir? A rosa. Então, eu vou selecionar ela, OK. Vou dar um OK aqui. Vou no segundo, vou clicar duas vezes, selecionar modelo, desmarcar todos e verde, OK. E agora a caveira. Mesma coisa. Selecionar, beleza? Caveira e OK. E aí, é o seguinte. Se eu mandar ele fatiar agora, ele vai aparecer essa telinha aqui pra gente perguntando quais os processos que eu quero. Eu quero todos. Eu quero que ele imprima todos os processos. E é muito importante essa propriedade aqui. Normalmente, a gente coloca essa aqui, que é a impressão contínua. Ou seja, camada por camada, ele vai fazer todos os objetos simultaneamente. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma impressão sequencial. Ou seja, primeiro ele vai fazer a rosa, depois os objetos verdes e depois a caveira. Então, é sequencial. Tem que marcar esse cara aqui. Isso aqui não importa muito, porque como o nosso objeto só tem uma camada, isso daqui é uma medida de proteção pra que o hotend não bata nas peças que já estão impressas. Como a gente só tem uma camada, não faz diferença nenhuma. Pode deixar o valor padrão aí mesmo e dar um OK. Beleza. Aparentemente, tá OK. Pra gente visualizar essa diferença nos processos, a gente pode vir aqui e colocar, nesta opção de visualização aqui nas cores, processo corrente, você vai perceber que ele vai mudar as cores aqui dos processos e te mostrar quais os processos estão sendo impressos primeiro. Então, se eu trouxer aqui pra cá, olha só, as rosas vão ser impressas primeiro, depois os objetos verdes e por último a parte da caveira aí, que é a tinta preta. Porém, a gente tem um problema, né? Se a impressão for contínua, né? Mesmo que ela seja sequencial, ou seja, objeto por objeto, se ela for contínua e não parar em nenhum momento, eu vou ter que trocar a caneta ali rapidão e pode ser que eu cause algum problema. Então, pra isso não acontecer, a gente vai usar um macete e aí a gente vai ter que colocar isso em todos os processos, tá? Nos três processos aqui. Então, você vai clicar aqui, editar processo, e aí eu vou deixar esse scriptzinho aí na descrição, desse jeito, você só precisa mudar pro nome do seu processo aí, ok? Então, eu vou dar um replace, olha só, o que ele vai fazer? Quando ele fizer o meu arquivo gcode, ele vai procurar o nome do processo, né? Ele vai procurar aqui, ó, process rosa, ou seja, é o nome do processo. Ele vai procurar onde tem essa linha e antes desse cara aqui, ele vai dar um replace, né? Que ele vai dar um substituir e ele vai colocar o m0, esse barra n significa que ele vai pular uma linha, toda vez que tiver barra n, ele tá pulando uma linha. Então, ele vai substituir o process rosa por m0 process rosa. m0 no gcode significa uma pausa, olha, pausa a impressão e espera uma ação do usuário. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Toda vez que ele localizar o processo rosa, o verde e a caveira, ele vai pausar antes de começar aquele processo, antes de começar a desenhar aquela linha. Isso vai nos dar tempo da gente pegar a caneta na cor certa, colocar no nosso suporte e continuar a impressão. E é isso. Você precisa colocar esses scripts aqui nos três processos, né? Não vai esquecer. Eles têm que ser idênticos aqui e o nome conta muito. Então, por exemplo, se você escreveu com letra maiúscula o nome do processo, tem que ser nome maiúsculo aqui. Esse process aqui, você não muda. A única coisa que você vai mudar são os nomes dos seus processos aí que você estiver usando, ok? E lembra, maiúsculo e minúsculo importa. Dito tudo isso, então, a gente pode mandar esse cara aqui para impressão e ver se vai funcionar. Eu espero que funcione porque eu acho que vai ficar muito legal. e ver se vai funcionar. Olha, se isso aí não te surpreendeu, então, eu não sei de mais nada. Eu acho que todo esse trabalho merece o seu like aí no vídeo, né? E me conta aí nos comentários o que você achou do resultado. E se você conhece uma forma diferente de fazer isso ou alguma outra coisa legal que dá para fazer, me conta aí nos comentários também que eu vou adorar saber. Ah, e uma coisa muito importante que eu sei que você vai perguntar. Eu, infelizmente, não tive tempo de colocar as camisetas para lavar, para ver se a tinta ia sair ou desbotar. Mas eu vou fazer esse teste e prometo que eu coloco os resultados lá nas outras redes sociais. Então, se você ainda não me segue por lá, já corre lá para me seguir para não perder o resultado do teste, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!